Gente, a partir desta sexta-feira, as crianças acima de três anos poderão se vacinar com a Coronavac infantil aqui em Três Lagoas. O município estava com falta da vacina, mas a Secretaria de Saúde já recebeu um lote com as doses do imunizante. A Beatriz Benedetti tem mais informações pra gente. O Mato Grosso do Sul recebeu no Ministério da Saúde 6,5 mil doses da Coronavac para crianças. Os imunizantes estão sendo retirados pelos municípios nesta quarta-feira, de acordo com a demanda da necessidade de finalização ou iniciação do esquema vacinal. Hoje eu vou estar conversando com a enfermeira da Central de Imunização aqui de Três Lagoas, Fernanda Ruiz, que vai estar explicando pra gente como vai funcionar essas doses aqui no nosso município. Então, primeiramente, Fernanda, gostaria de agradecer de estar falando aqui com a gente. E a primeira pergunta é, serão quantas doses disponibilizadas da Coronavac infantil aqui para Três Lagoas? Bom dia, Bia. Nosso município, na manhã de quarta-feira, está indo buscar os imunos do Coronavac que o Estado recebeu. Nessa primeira remessa, nós vamos receber 260 doses desse imuno, que serão entregues na sexta-feira a todas as nossas unidades de saúde. E quando que a população pode começar a ir nas unidades de saúde para receber esse imunizante? Aqui no nosso município, até mesmo por orientação do nosso Estado, para otimizar as doses dos imunizantes, principalmente esses imunizantes que estão em falta, nós construímos um cronograma de abertura de frascos por unidades. Então, na sexta-feira, vão ser entregues para todas as unidades. Só que eu peço para os pais e responsáveis se orientarem, ou com o seu agente comunitário, a unidade mais próxima, ou até mesmo pelo site da Prefeitura, o dia de abertura desses frascos. Por que isso? Porque a quantidade que vamos receber é mínima. Então, nós precisamos otimizar o máximo de doses possíveis. Então, veja essa informação, se oriente para que possa saber qual é o dia, o cronograma certinho de abertura do frasco. E quais crianças que podem estar tomando essa dose? Crianças a partir de 3 anos de idade. Então, reforçando que esse quantitativo que vamos receber de Campo Grande é um quantitativo bem menor do que a gente precisa. São apenas 260 doses. Então, será de preferencialmente para completar o esquema vacinal D2 para quem já tomou a D1 da Coronavac. Caso o pai queira vacinar a criança acima de 3 anos, procure a unidade de saúde para saber da disponibilidade desse imuno, que será resolvido, que será mantido um esquema para aquela criança. Para mais informações também, pode estar ligando aqui na central de imunização, que a gente vai orientar esse papo ao melhor método. E agora sobre a Pfizer Baby. Ela também está sendo retirada na capital, para ser trazida aqui para Três Lagoas. E como que é a demanda dessa vacina? A Pfizer Baby, até a gente receber um quantitativo maior para poder atender toda a população, acima de 6 meses a menor de 5 anos, Nós estamos completando o esquema vacinal com as comorbidades. Então, a princípio, estamos aguardando também a remessa de um quantitativo maior para ser distribuído a todas as unidades. E essa Coronavac infantil, para as crianças, ela estava em falta aqui? Agora o Estado já disponibilizou. E como que está essa remessa, essa demanda para os adultos? Também está em falta ou estão com os imunizantes? Alguns imunizantes, em relação ao Covid, estão sim em falta. Como, por exemplo, a Coronavac, a Pfizer-Ped, a Janssen, são imunizantes sem falta. Porém, para a população de 18 anos acima, pode procurar a unidade de saúde mais próxima, porque nós estamos oferecendo a Pfizer adulto. Então, todas as unidades de saúde já estão abastecidas para a população acima de 18 anos com a Pfizer adulto. Muito obrigada, Fernanda, por esclarecer as nossas dúvidas. Então, é isso. O nosso município já está recebendo agora as doses do imunizante da Coronavac infantil. E os pais e responsáveis, então, não deixem de ir até a unidade de saúde nesta sexta-feira para garantir a dose de reforço para preencher o esquema vacinal das crianças. E eu volto ao estúdio. Obrigado. Obrigado.